Música Este é o passageiro mais jovem do grupo de 102 refugiados do Cuito que chegaram esta madrugada a Lisboa. Tem apenas 3 meses, chama-se Fernando, mas a mãe costuma chamar-lhe Guerra por ter nascido debaixo de fogo. Ele nasceu em tempo de guerra? Sim, durante a guerra. Estavam a bombardear o comércio quando ele nasceu? Sim, sim, estavam. Eram 2 da manhã, estavam a bombardear. O que é que tu lhe davas de comer? Conforme as pessoas contam que passaram lá, como é que tu alimentaste tudo? Ele começou a comer antes dos 15 dias. Antes de completar 15 dias, começou logo a comer. Dava-lhe papas de milho, às vezes íamos procurar milho, pisava e tirava farelo, fazia aquela papa e dava-lhe bebê. Não tens leite? Não, não tinha leite porque não tinha alimentação. Eu sou uma espada e só te pediram provas. Pois tu comprovas que imitas, reprovas, porque eu provo que igual não há. Dar a outra face, não pregues isso aqui a ninguém. O estrilho bate mais vezes a porta que testemunhas de Jeová. E a minha desforra é levantar sem que ninguém me socorra. E é uma honra mostrar que eu sou mais badinessa. E um gajo inova, então eu sou escola, estou e o nova. Testo, sou é Golová, como um Stata Mabin, tipo os Mobbers. Não vi a futuro com as minhas lovers, mas eu vi a brilho na Yasmin quando só fazia covers. Cada escolha tem os seus benefícios, vícios, ofícios, momentos propícios e precipícios. E esse mente que me endurece, eu me deixo pronto para o cultivo. O objetivo era matar o rap game, mas lhe mantenho vivo. Let's get it. O objetivo era matar o rap game, mas lhe mantenho vivo. Eu te deixo aqui. Atendente tudo bem. Agora olha. Agora olha. A cada diversidade dessa vida, cada fracasso e dor de cabeça. Carrego comigo a semente da certeza. As metas a gente atinge. Os caminhos um gás é que trata. Os desejos do homem sacia, mas é na esperança comigo a sagrada. Observo mais e julgo menos. Ouço mais e falo menos. Mas com os mesmos do início, porque o mais pode ser menos. Olhar para o espelho. E perceber o porquê dos cabelos brancos. O que é isso? O que é isso? Nem no negócio, nem na caneta. O equivalente a uma lenda. Gangsta, penta e inside fuckboy. Couto veludo e quando pensai. Conta quintas lá dentro. Aqui só conta quem tá. Duas no Pima, traz comigo no Uber. Tais a ver, estás a pagar. Vivemos tipo youtubers. Sei que o teu pé deu argentino na essência. O meu é Libra. Balança entre o dólar e a decência. Lois. A cemento é tudo a mim. Agora olha. Agora olha. Olha bem. Tu vou até chegar. Com a alma do bangão antes da morte. E a força do sanção antes do corte. Tenta me mandar abaixo. Vais pedir socorro. Eu sou a rainha da Inglaterra. Nem eu próprio sei se eu morro. Traf tipo tafinha. Raf tipo badinha. Conheço a tua família. Uma gafes contra a minha. Obrigado pelo ódio. Ajuda muito. Dizem que não se atira pedras. Há um tronco sem frutos. Há briga mil. Pós Kelsons e Kali. Mas eu quero comprar ilhas. Chega o preço de Bali. Ou estás contra ou a favor? Não há outro elo. Ou a gente faz duetos. Ou a gente faz duelos. Teu nigga te suplica. Não vai contrai. Suiz. Não mambo. Não se duplica. É tipo a neftiz. Eu estou dentro e fora do microfone. Com assaltantes que usavam máscara. Santos do Omicron. Com palavras mercenário. Arma dicionário. Semearam um maluco. Colheram um visionário. Noites em branco. Eu falei do meu objetivo. Tá conseguido. Já testemido. Só não deste conta. Por que estás distraído. Reza apenas que as murro. Enfrentar alguém com quem viaste a aprender. Não faz de ti mal, bro. Faz de ti burro. Ofendo o dita, nega. Chuta a dose. Pusse da minha mãe. Respondo tu para jovem. O som não toca no hater. Porque não tem nexo. Toca no range. Panamera. Toca no Lexus. Estavam-se a rir. Quando eu perdi o meu filho. Depois disso. Ganhei forças. Transformei. Cemento em milho. Fiz o trilho. Desce o puto. Era prodígio. Tinha um monstro escondido. Tinha o tom de fodido. Era o quinto escondido. E o crédito não é meu. O mérito é teu. Porque tu me desce aqui. Tu me desce aqui. Acabé dentro de mim. Acabé dentro de mim. Olho bem. Tô na rua. Este é a semente que tu ajudaste. A semear. Agora vem colher. Rijos maus. Real street niggas. Tira o chapéu. Meu irmão tá finha. O pão tá maravilha. Sou music galáxia. Forever. Seu show que é Cala, la, la, la Gotta hold me bright Hold me bright Onde vai?